Essa semana tem a prova de fogo. Sozinho, o Tadala não estava respondendo. Tem uma missão extraordinária pro Léo Stronda. Se o Tadala não responder essa semana, já tá tudo encerrado. Extra espaço ordinária. Ordinaríssimo. Tem coisa casca grossa vindo aí. Não acredito. Achei a mãozinha do ombro e coloque a sua mãozinha pra trás. Pra trás. Agora você é um soldado. O senhor não gesticou ele. O senhor não gesticou ele. Vou pagar junto com você, vai. Não, você não paga não. Vem embora, Tadala. Você não tá de brincadeira, o senhor Tadala. O senhor não tá de brincadeira, o senhor Tadala. Tá ventando aí, o senhor Tadala? O senhor tá tremendo por quê? Tá com febre, o senhor? Tá com frio, o senhor Tadala. A partir de agora é seriedade, o senhor Tadala. O senhor vai fazer do jeito que tem que ser feito. Bom dia, senhores. Tenente Eusébio na área. Na emissão dada, emissão cumprida. E essa semana tem a prova de fogo. Vocês acompanharam o projeto com o Tadala. Viram que, porra, afastado, sozinho, o Tadala não estava respondendo. Então eu tenho uma missão extraordinária pro Léo estronda. Vamos deixar o Tadala confinado aqui na casa dele. Pro Léo acompanhar o treino, a dieta. Se o Tadala tá seguindo certinho. É agora ou nunca. Se o Tadala não responder essa semana, já tá tudo encerrado. Vamos pra cima. Vem, Doutor. Então, você me chama de homem das missões, né? Homem das missões. Mas essa semana é tua missão extraordinária pra você. Extra, extra, espaço ordinária. Ordinaríssimo. Missão pesada. Qual que é a missão? Eu vou buscar a surpresinha aí, mas pra isso preciso com você. Coloca o seu uniforme do combatente. A bota do combatente. Então é coisa séria. Coisa séria. É coisa casca grossa. Quase que impossível. Quase que impossível? Missão impossível do Tenente Eusébio, é isso? Isso aí. Então vamos lá, eu vou botar a bota. Já volto aí. Então, senhores, enquanto o Léo se equipa, eu vou lá buscar o presente na portaria. Vamos pra cima. Porra. Caralho. Já tá difícil pra colocar a meia. Bom. Se o Tenente mandou eu colocar a bota do combatente, é porque a coisa é séria. Tem coisa casca grossa vindo aí. E se for o que eu tô pensando, a missão é impossível. Será que é ele que veio? Ele veio mesmo, John? Não sei. Hã? Então, é um presente. Será que ele veio? Ele vai precisar esse presente pra você lá na portaria. Não acredito. Cara, eu tô tão no foco de ganhar peso. Passou dos 100kg, já começa a ficar difícil de botar tênis, de botar bota, botar meia. Agora eu entendo porque que os bodybuilds, às vezes, tem gente que coloca o tênis pra eles. Pronto. Vou lá pra frente da porta lá pra ver se eu vejo eles chegando. Como vocês podem ver, não vou pular a refeição. Tô no foco total. Essa semana aí, Eusebio veio aqui pra casa pra me ajudar. Pra começar a fazer umas poses. Me ajudar na dieta, nos treinos. Eusebio é muito regradinho com comida também, que toda hora ele come. Então, eu acabei ficando mais acostumado ainda a comer na hora. Meu foco aí pra esse ano é realmente botar um cheiro que eu nunca botei antes. Já rompi o peso que eu nunca tive. Meu máximo de peso foi 102, já tô com 105. E ainda tem mais 4 a 5 meses aí pra botar peso. Vamos ver se aonde a gente vai chegar. Então, senhores, missão dada, missão cumprida. Cheguei com um projeto de combatente, aspirante a combatente. Tadala Felas. Excelente. Não acredito que ele veio. Não acredito que ele veio. Tu veio, porra, finalmente, moleque. Finalmente, né? Desgraçado. Faz 6 meses que tá me enrolando aqui pra a gente ficar junto aqui. Mesmo não, um ano. Um ano, né? Todo mundo tem que ir com você na praia. É, Tadala. Mas... Muito bom te ver aqui. A intenção não é praia. Não é praia? A intenção não é passeio, não é Cristo Redentor. Não? A galera tá cobrando aqui, ó, seriedade no projeto. Mas tá até aí, velho. Você vai ficar confinado aqui, sendo acompanhado 24 horas por dia. A Coelha fica confinada o tempo todo, né, velho? Confinamento do Tadala. Desde que as minhas saem. Solução encontrada. Tadala tem medo de dormir sozinho. Big Jeff vai dormir com ele. Eu tenho alojamento pra... Pra hóspedes. Eu tomo remédio, tudo bem. Tranquilo. Tá com medo de dormir com o Big Jeff, Tadala? Não, não. Aqui é, tipo assim... É, vou incomodar ele. Tudo não precisa. Mas me incomodar, tudo bem. Tu merece um pouquinho, né? Eu acho bom ele tirar esse sorrisinho da cara. É, tá bom. Eu acho que ele ainda não entendeu qual o sentido dessa visita. Eu acho que vocês entenderam. Eu tô nesse projeto. Eu peguei uma amizade pelo Tenente, um carinho. A gente ficou mais próximo. A gente tá conversando bastante. E, galera, em agosto, eu, Tenente, Léo e a equipe da Grova inteira vamos bugar tudo nos palcos, tá? Anotem aí. Depois, se não ficar bom o negócio, podem pegar essa cena aqui me zoar, me ridicularizar, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que o negócio vai ficar bom, porque a gente tá trabalhando firme pra isso. Então, assim, em agosto eu não vou subir no palco. Ai, olha lá o youtuberzinho que eu subi no palco. Vou subir lá pra abalar o negócio, mano. Para os atletas falar, caralho, mano, esse cara aí que não gostava, esse doidão aí na internet que quebra as coisas, tudo, que não sabe treinar, que faz tudo errado. Porra, o cara tá aí com um shape que tá me dando medo aqui no backstage. O cara vai olhar no backstage e vai falar assim, porra, vou subir no palco com esse cara e chegar no palco, ah, mano, eu vou fazer bonito pra, assim, atleta que não gosta de mim vai ter que me engolir. Só que agora é o seguinte, volta, pezinho no chão. O que o senhor tem feito pra atingir todo esse objetivo? Quem vai dizer se tu vai subir no palco ou não é nós e o público. Você, a partir de agora, é um soldado. Você obedece ordens. Você obedece ordens. O que eu tenho feito. Você vai entender que esse esporte necessita de ordem e disciplina. Fora daqui, do projeto, amizade. Só que aqui agora é a Vera, é real. Amizades e amizades, negócio da parte. Eu tô indignado que você não fez comida pra mim. Como é que você sabe que eu não fiz comida pra você? Você acabou de chegar? Não, eu não fiz comida pra mim, né? Olha que bonitinho. Só que a comida que eu fiz pra você, infelizmente, ele não vai poder comer, né, tenente? Porque um atleta que se preze, prepara a sua própria comida. Pra começar hoje. Então a sua primeira missão, qual que é, tenente? Qual que é a primeira missão do Tadá? Lá do lado do menino Zack. Entendeu? Eu sou o novo companheiro de pelotão. Vou fazer o que com ele? E a disciplina imposta no Zack vai ser imposta no senhor também, Tadá. E o que que eu faço? Qual a primeira missão do combatente? Fazer seu próprio alimento. Fazer seu próprio alimento. Então você vai preparar hoje as suas cinco refeições diárias. Vou fornecer... Eu vou te fornecer o alimento, os ingredientes, a cozinha e tudo o aporte que você necessita pra fazer a sua dieta. O senhor só tem que... O senhor encheia a mãozinha do ombro e coloque a sua mãozinha pra trás. Isso, pra trás. Agora você é um soldado. Entendeu? Agora a... O ritmo tá diferente agora. Agora eu não sou mais só seu amigo. Ainda sou seu amigo. Mas agora eu sou um ajudante de pelotão. Eu sou um auxiliado capitão. Futuro capitão Eusébio. O ano que vem ele vai virar capitão. Então mais respeito ainda. Entendeu? A gente deixou o senhor livre. Deixou o senhor livre. Dois meses aí. A liberdade. Deixando fazer do teu jeito. Agora é do nosso jeito. Dois meses do seu jeito. Agora é do nosso. Tá dois meses que eu voltei de treino. O senhor não gesticou ele. O senhor não gesticou ele. O senhor só ouve agora. O senhor só ouve. O senhor só pode pedir, ó. Eu desisto e eu quero sair do projeto. Senhor, posso perguntar? Senhor, posso falar, senhor? Posso sair do projeto, senhor? A nossa missão aqui é fazer você desistir do projeto. Então é o seguinte. Vim aqui pra dentro. Porque eu não posso ficar lá no sol. Porque eu tô de camiseta, né? Ainda tô com a pele bem fraca ainda. Mas a Tadala fez um... Começou o projeto há 37 dias. Exatamente 37 dias atrás. A gente quer ver o seu shape. Como tá. É meio complicado mostrar o shape em off, né? Porque, tipo, eu ganhei 6 quilos. Desde lá. Que eu tô mais inchado. Eu não tô com um shape bonito. A gente quer ver a diferença de 37 dias de lá pra cá. Você fazendo da sua maneira. Lembrando. O sol agora foi ganhar volume. Ok. Vamos ver. Então não vai estar um shape bonito. Vai estar um shape estético. Preparei uma luz pra você ali. Só você ficar aqui na porta. Aqui, ó. Porque a luz é perfeita pra avaliar teu chão. A barriga precisa secar bastante ainda. Mas é que eu não tô focando nisso. Tem 4 meses ainda. Não. A gente tá valendo o quanto você cresceu. Não tão nem vendo condição. É volume. Agora é um volume. Agora é um volumezinho. Cresceu legal. Tá um pouquinho maior mesmo. Aquele braço lá tá com um tríceps maior que esse. Tem que acertar a simetria do braço. Ô, Tadá. Tu fez alguma besteira em casa? A tua mãe te deu uma cadeirada aqui nas costas. Que porra é essa aqui? Tomou uma vassourada nas costas? Que que foi? Que que é isso aqui? Caramba, nem lembro, mano. A barra de vida. Deve ser a barra. Cara, tomou uma vassourada aqui, mano. Ó, vai o escoço. Tá grande. Tá grande. 106 quilos. Tô começando. Mano, Léo. Eu vou secar. Eu vou ficar dando avesso, mano. Eu vou chegar lá no palco. Presta atenção. Vai concorrer. Vai desistir. Presta atenção. É verdade. Mostrar. Quem vai fazer não precisa falar. Não. Mas eu tô falando porque depois que eu mostro, eu vou falar. Eu falei. Silêncio, silêncio. Mas você vai empurrar o chão um pouco a oxigenar. Vamos tratar isso aqui com seriedade, que isso aqui é seriedade. Além de ser um projeto interativo pra Groove, pro público, pro público, tem a ver com a sua saúde, que é algo mais importante do que qualquer outra coisa aqui. Certo? Você sente alguma dificuldade nesse braço, em comparação àquele outro? Cara, tirando a cirurgia... Pra quem não sabe, eu fiz uma cirurgia bem onda, cara, no meu canal, lá, explicando a turismo, tá? Tirando a cirurgia. Olha a diferença. Eu falei no braço, não falei da perna. Mostrando que, tirando a cirurgia, né? O braço. Você tá sentindo alguma dificuldade? Cara, eu tô com bastante incômodo no posterior, no frontal de ombro aqui. Fazer, tipo, supino, tem incômodo. Porque esse teu braço tá um pouquinho diferente daquele. John, coloca na edição aí uma foto do vídeo de 37 dias atrás. É uma foto, ou então um vídeo comparativo um do lado do outro, pra vocês verem como que o Tarala cresceu um pouquinho. Ganhou quatro quilos. Cinco, quatro, mudou aí. Quatro quilos, portei. Mas vamos tirar a roupa, né? Eu tava de roupa, mais roupa aquele dia. Então, você tem que ter camisa, você tem que ter camisa, mas a camisa vai dar cinco. Ganhou quatro quilos. Ganhei cinco. Eu tava de camisa, agora eu tô sem camisa. A camisa que pesa um quilo, a tua camisa. Não, mas a 200 gramas. Que camisa? A camisa que o cabelo tava mais curto e agora tá maior. É a camisa de força, essa porra. É a camisa de força. Vai, ó. Mesma coisa. Mudou porra nenhuma, tá dado. Tarala, vai começar a empurrar o chão. Caralho, tá dado. Eu vou empurrar junto com o senhor. Volta pra pagar. Quatro quilos em três meses, você acha ruim, Tarala? Você acha ruim, Tarala? Trinta dias. Trinta dias, perdão. Trinta e sete. Trinta e sete dias, quatro quilos, você acha pouco? Não. Alguém aí consegue ganhar quatro quilos em três dias? Mas foram quatro e oitocentos. Quatro e oitocentos em três meses, você acha pouco? Acho bastante. É, é muito bom. Estamos te parabéns hoje. Estamos te parabéns. Quero palmas. Bora embaixo dois, eu vou pagar junto com você. Vai. Não, você não paga não, pô. Não vai pagar. Vem, bora, Tarala. Ele quer pagar junto, ele quer incentivar. Bora, Tarala. Ele quer incentivar. Ele quer incentivar o soldado. Bora, Tarala. Bora, isso. Um, embaixo e em cima. Dois. Embaixo e em cima. Três. O senhor vai começar a fazer direito o projeto? Boa. Pode confiar. Quatro. Vai dar o seu melhor, Tarala? O senhor melhor, Tarala. Cinco. O senhor vai fazer direito, Tarala. Com certeza. Seis. De brincadeira, o senhor Tarala. Estou de brincadeira. O senhor não está de brincadeira, o senhor Tarala. Sete. Eu não vou mais perder meu tempo. O senhor, o senhor Tarala. Oito. O senhor está entendido, o senhor Tarala? Entendido. Nove. Embaixo, 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 embaixo. O senhor está entendido. O senhor está ouvindo o que eu estou falando. O senhor vai parar com essa brincadeira. Está ventando aí, o senhor Tarala? O senhor está tremendo por quê? Está com febre? O senhor está com frio, o senhor Tarala? Estou. Em cima. Estou dando. Estou com a dor. O senhor vai parar de brincadeirinha? Estou. Toma uma seriedade. Vamos. Embaixo. Comigo. No meio. O senhor está com frio ou o senhor Tarala? Estou com dor no posterior dia. Estou ventando aí. Estou em cima um dois. De pé um dois. Bora. Preciso de uma ligeração aqui. A partir de agora é seriedade, senhor Tarala. O senhor vai fazer do jeito que tem que ser feito. É isso aí, rapaziada. Acho que o Tarala está começando a entender o espírito da coisa. A gente não está de sacanagem. A gente não está de brincadeira. Eu sei que muitos estão torcendo. Tem alguns que duvidam e a gente vai mostrar para esses que estão duvidando. A gente está aqui para isso. Eu não tenho medo nenhum de falar, de dar a minha cara na tapa, porque eu sei que eu vou dar uma melhora, que eu sei que eu vou dar um jeito. Você está cansado, senhor Tarala? Estou, estou. O senhor está cansado, senhor Tarala? Falta diária. Então faz, dá um descanso, porque no próximo vídeo, o Tarala vai ter que preparar toda a sua alimentação diária aqui na minha cozinha, ok? Ok. Vamos testar isso aí. Vamos ver. Parabéns pela sua evolução nessas estratégias, Tarala. Você está de parabéns. Cuida, daqui a pouco eu vou engolir você. Está ruim. Está ruim. Está ruim. Ainda está ruim. Mas parabéns. Mas eu vou te engolir, viu, velho? Não vai me engolir nada. Eu não tenho. É engolidor de espada, tu? Não. Hã? Não, vou... Encantador de serpente. Tem encantador de serpente? Não foi esse tipo. Então o senhor se aprome, senhor Tarala. É. O que eu quiser. Tu brinca no parquinho, Tarala? Brinco. Tu brinca com terra? Brinco. É? A gente brincou aquele dia. Ele não está levando seriedade ainda. Eu estou levando seriedade. Eu estou usiai. Então ele estiver levando seriedade.